Fala aí galera, aqui é o Artic Bom galera, eu tô aqui pra ensinar pra vocês como tá tirando o lag e travamento do Free Fire Battlegrounds para Android Bom, eu não sei se também vai funcionar pra iOS, mas eu tô ensinando aqui o passo a passo no Android Bom, eu conto com o Superlag de vocês logo de início Se inscrevam no canal se curtirem o vídeo e gostarem do meu conteúdo, se inscrevem aí Porque o novo quadro do canal, o novo jogo que eu vou tá jogando, claro né Vou tá fazendo gameplays aqui É Free Fire, eu vou tá trazendo pra vocês agora E espero que vocês curtam Bom, como vocês podem ver, a gente tá aqui no início e eu vou tá mostrando pra vocês uma gameplay Sem a configuração E outra gameplay, um pedaço da gameplay Com a configuração pra tá tirando o lag Bom, galera, vamos começar aqui, conto com o Superlag de vocês, como eu já falei Bom, vamos lá, primeiro gameplay sem configuração Pra vocês podem ver aqui, no lobby já tá dando um bom lagzinho mesmo Tá dando lag aqui pra caramba, vocês podem ver que tá dando lag E bom, aqui tá sem a configuração, galera, aqui tá sem a configuração E tá travando bastante, ó Vocês podem ver que tá dando lag, tá travando um pouquinho E agora eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como tá configurando É, tá tirando não, tá configurando pra tirar o lag do seu Free Fire aqui no Android Bom, bora lá, pessoal Galera, pra você tá tirando o lag do seu Free Fire E travamento, você vai descer aqui nas configurações Vai vir em sobre dispositivo, lembrando que o meu aqui é um Samsung Mas você pode tá seguindo os métodos que eu vou fazer aqui Se o seu for um Motorola ou outro tipo de celular Android Mas é quase a mesma coisa É só você seguir os métodos que eu vou fazer Que você também vai tá conseguindo aí Porque eu sei que você não é burro, né Bom, você vai vir em sobre dispositivo E vai vir aqui em informação de software Bom, aí você vai ter que tá ativando a opção de desenvolvedor do seu celular Você vai vir descer aqui no Samsung Você vai ficar clicando em número de compilação Até aparecer aqui, até aparecer a mensagem E você já é um desenvolvedor Um ou sete vezes você vai até ficar apertando aqui Até aparecer essa mensagem Bom, depois que aparecer a mensagem Você já é um desenvolvedor Você vai voltar até aqui E vai tá a opção de desenvolvedor Se o seu for um Motorola vai tá programador Mas é a mesma coisa Você clica Bom, aí você vai descer até lá embaixo Bom, aí você sobe, vai subindo, subindo Você chega até aqui Pera aí Aqui É a penúltima opção Limitar processo em segundo plano Você vem aqui Vai tá limite padrão Aí você vem na segunda E coloca sem processo em segundo plano Isso vai tá ajudando bastante É no desempenho do Free Fire aí do seu Android Bom, essa opção aqui, ó 4X MSAA Ela vai tá desativada Ela vai ativar um OPGL no seu celular, mano Isso também vai ajudar bastante no desempenho Bom, você ativa isso aqui Você sobe mais um pouco E vai essa opção aqui Forçar renderização da GPU Vai tá desativada também É, ela vai forçar Um hardware de 2D nos aplicativos, nos jogos Vai acelerar bastante O desempenho do seu Free Fire vai ser bem melhor Bom, aí você ativa E bom, essa parte aqui, pessoal, ó Você vai ter que tá desativando tudo Essa escala de animação da janela Escala de animação de transição Escala de duração da animação Isso tudo você vai tá ativando Vai tá tudo em 1X aqui A velocidade 1X Você vem Simplesmente vai tá desligando tudo Desligando tudo, ó Depois disso É só você tá voltando E bom Mano Praticamente é só isso que você vai fazer Que quando você entrar no seu jogo Vai tá bastante Vai tá com desempenho Bem bom mesmo no seu Free Fire Lembrando que você Se o celular não for tão bom Você coloca os gráficos no padrão No padrão Vai tá padrão Você pode colocar no Tipo assim No menor que tiver lá, pessoal Bom Eu já volto aqui mostrando pra vocês O desempenho no Free Fire Com a configuração Bom, galera Eu já volto Bom, pessoal Eu tô aqui no lobby Vocês podem ver que tá dando menos lag Do que antes Olha Tá rodando bem mais liso, pessoal Bom Eu não vou até entrando numa partida não Porque vai tá demorando E o vídeo vai ficar ficando longo Vocês podem ver que tá rodando liso O personagem meu tá correndo Super rápido Sem travar Tá dando um travamentozinho Porque meu celular não é do tom rápido E Galera Eu espero que eu tenha ajudado Que eu tenha ajudado vocês É Meu dispositivo não é tão bom Como eu tô mostrando aqui Tá dando um pouquinho de lag ainda Mesmo com a configuração De tá tirando lag e travamento Mas eu Eu espero Eu tenho certeza Que no de vocês Vai funcionar perfeitamente Porque O de vocês deve ter um Android Mais superior que o meu Deve ter muito mais memória Muito mais memória RAM também E Eu aposto que Ativando tudo que eu fiz Todos os médicos que eu fiz Vai tá ajudando vocês Galera Eu ficando por aqui Eu espero que eu tenha ajudado Deixem seu joinha aqui Pra tá me ajudando Se inscrevam no canal E Esperem É Esperem mais vídeos de Free Fire Aqui no canal Beleza Bom galera É isso aí Tamo junto E Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti